Meninas, olha que lindo! Olha que linda com a decoração do Papai Nobel! Mirela, conta aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma volta de trenó! Olha o Papai Noel, Mirela! Olha! Dá tchau pra eles, Mirela! Tchau! Olha, agora, olha os ursos! Olha os ursos! É urso, amor! Olha! Tá mandando de trenzinho! Olha lá, gente! Que beijinho! Olha, Mirela! Dá tchau pra eles! Olha, gente! Olha que lindo, Mirela! Olha os ursos! Olha! Que lindo! Olha, tamo lá escuro! Olha o tamanho dessa árvore! Muito grande! Olha só o trenzinho! Oi, gente! Hoje a gente tá aqui... Por quê? O que a gente vai fazer no shopping? A gente veio ver o Papai Noel, ver o pinguim, o urso... Né, Mirela? O Alau! A gente viu também, gente! Agora a gente tá... É muito grande! É muito grande! Agora a gente tá indo lá ver o Papai Noel! Agora! Agora! O que você vai pedir pra ele? Dindim! Vai pedir dindim pro Papai Noel? Por que você pede um urso? Pede uma boneca! Pede um urso grande! Um urso bem grande? Tá bom! Não! Vamos lá! Pequenininho! Sim! Tá bom! Vamos lá então? Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!